Olá pessoal, você está fazendo Waterhugs? Então, hoje eu irei jogar Roblox Juntou com... Tanto faz! É dessa versão que ele falou, que o Fox Game falou E então... Eu irei jogar Roblox Zombie Attack Para mostrar para vocês como se joga Como verdadeiro noob Não como verdadeiro pro Porque eu sou verdadeiro noob Eu fico aqui, Fox! É, eu chamo de Fox Vamos jogar aqui, né? Easy Bora começar, tá? Já nasci morto Mamapa favorito, já nasci morto Ah, meu óculos Eu só estou de óculos Esquisou na minha, né? Não sei se lembra onde é Não, beleza Ah, já começou Rave 2 Realmente, é muito ruim Juntos Que brinca de arrancar um pato? Eu tenho um carro e você é um pato Fica quieto Fica quieto, Fox Gamer Tá um pouco bugando, galera Tá pessoal, tá Tá meio que um pouco bug É porque é de Fox Night Eu sou Fox E você é da Night Fica quieto Beleza galera Coisa do Fox Coisa aqui também Tranquida Recalma pessoal Recalma Recalma Já estrago o menino Preciso atualizar só que Espera aí galera Estão travando Tio mal os meninos Tio louco aqui, né? Tio louco Tio louco Fox Gamer Fox Gamer Fox Gamer Tá travado aqui Tão o mouse Tão bem Beleza Eu tenho o memo trem Olha esse trem aqui Tão andando sozinho Tão andando sozinho Fox O que que tá morrendo? O que que virou zumbi? O zumbi O que que virou zumbi? O zumbi O que que virou zumbi? São esses zumbis aqui Que tão Eu tô andando sozinho Eu tô andando sozinho Para de andar sozinho cavalo O zumbi tá até comendo Mas ficou congelado Por causa da Por causa da Por causa da Do bug Do bug? Do bug É bug Tá vendo? Eu morri por causa do bug Ah, 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 ah Ah, peraí Ah, tu Eu vou sair do jogo agora Ah, mas eu quero Peraí, eu quero adicionar Fox Gamer Ele já é teu amigo Por que? Porque ele é o C Hum Agora deixa eu sair do jogo Que tá travado Como é que eu sou? Desculpa, galera Que eu sou eu Rui É que eu No tablet Eu não sou acostumado A jogar Eu tenho no meu telefone Mas no tablet Eu não sou acostumado A... Fox Gamer Do céu Foxinho Foxinho Gente, eu vou falar uma coisa Eu tô atrapalhando Meu próprio vídeo Eu sou um mapa muito bom, mano Tão noob Que ele atrapalha Seu próprio vídeo, mano É Não, Flora e Slava Beleza Vamos jogar Flora e Slava, galera Porque É muito legal É E porque eu sou bom Aí desse... Depois... Agora aí... Quando chegar aqui Lá pra um... Sei lá Tem que ser... Uns 10 minutos Você para o vídeo Porque senão Não dá pra mandar um churro Eu achei, acho Eu achei, Fox Gamer Beijinho Vamos começar da Flora e Slava, né? Vamos pegar fogo Ou, pra quem tem um Nintendo Switch igual eu Joga Smash Joga Super Mario Odyssey Joga Fortnite Joga Fortnite Não ouvi o Fox Gamer Não falei nada com a galerinha Nem galerinha Não Ui, ui, ui Gente, a senha do Tavichu da Arthur é Blá, 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 blá Blá, blá, blá É muito ruim Galera, beleza Vamos começar Cadê minha cabeça? Cadê seu corpo? Cadê seu corpo? Cadê seu corpo, né? Tu não faz Não importa que a tua roupa é muito feia O bom é que você tá bugado Ó, galera Sabe de uma coisa? Quem acha que a roupa do Fox Gamer é ruim? Que é ruim, que é feia, que é noob Que é meio feinho, né? Com essa cabeça quadrada igual um... Que é meio feio, né? Aqui, olha a cabeça dele Olha a câmera Olha a cabeça Olha a câmera Olha a cabeça Essa cabeça, gente É cabeça de noob Olha essa cabeça Eu tô começando há pouco tempo Mas troca a ski, Fox E eu sei trocar a ski Ai, meu Deus É claro que eu sei trocar Eu uso um parachute Adicione aí todo mundo amigo Não Não Eu vou te usar na liga amigo Porque eu sou amigo que me manda pedido de amizade Eu sempre recuso ARA Zero survivals Zero survivals Tá brincando, eu tô com sete survivals e zero points Eu ler esse mapa eu sei onde que se esconder Perfeitamente Tem gente mandando o olá ali, né? Vamos mandar o olá também, né? Porque eu gosto de mandar o olá Eu nunca pensei em mandar o olá Não, não, não sei não Oi 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 Eu Sou Um Um Oi 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 É isso aí do Undertale, tá? Quero conhecer a Teme do Undertale? Dei Ponto Quem conhece a Teme do Undertale que fala Oi, eu sou Teme Essa minha amiga Teme Tá bem? Quando você se adapt Tá Não é grande Tô fazendo sozinho, galera De novo De novo aquele bug Você tá Cicando Olha, de novo aquele bug E aí E aí Gente, eu tô bugado Não, mata isso Mata isso Pula Eu tô bugado Se eu morrer Eu tô morrendo na lava Porque eu sou bem noob E por causa desse Você tá bugado Tem outro jogo, não Foxgamer Não Tchau vídeo, esse é o vídeo Que vai durar 7 minutos Então tchau, porque esse vídeo é muito ruim